Olá, crianças. Agora nós vamos trabalhar a partir da página 9 de História, no livro didático. Peço que vocês peguem um penal, abram a postila e acompanhem a leitura da professora, ok? Vamos para a sessão Conectando Com. Número 1. Na atualidade, durante algumas festas regionais, os produtores rurais têm a oportunidade de apresentar os seus produtos. Recorte as imagens dessa página, localizadas abaixo, direita, e use-as para completar a barraca da Festa da Uva. Olha ali, Festa da Uva tem geléia de uva, tem cacho de uva e tem suco de uva. Então, ali, vocês vão recortar e colar no lugar correto, né? Essa garrafa um pouquinho mais alta é o suco de uva, o pote mais baixinho é a geléia de uva, e os cachinhos de uva vocês vão colar exatamente acima de onde está escrito, ok? Recortem e colem com atenção. Continuando. Entreviste os adultos de sua família para responder as questões a seguir. Então, ó, a professora vai conversar um pouquinho com vocês sobre essas questões, mas vocês vão conversar com os adultos que estão aí perto de vocês para depois responder com atenção, ok? Na região onde vocês vivem, há festas para comemorar as colheitas? Vamos pensar na região de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, esses municípios que estão aqui mais perto de nós, né? Então, nós temos a festa da maçã, em Fraiburgo, nós temos a festa do pinhão, em Lages, temos a festa das flores, em Joinville, temos aqui a festa nacional do marisco, né? Ela não é, a festa nacional do marisco, ela não é para comemorar a colheita, e sim para homenagear os maricultores, tá? Mais conversa com o adulto aí, se eles têm mais sugestão, vocês escrevam lá na letra A, ok? B, que produtos de origem agrícola são cultivados na região onde vocês vivem? Lembrando que não precisa vocês responderem exatamente do município onde vocês moram, mas da região, ok? Então, ali a gente tem, a professora vai dar alguns exemplos, e não esqueçam, conversem com adultos, se vocês tiverem mais exemplos, pode escrever aqui, ok? A professora vai citar alguns, arroz, banana, aipim, batata doce, cará, morango, maçã, pinhão, e vários outros, podem escrever ali, ok? C, em sua região, há alguma festa organizada por imigrantes? Se sim, qual festa? Terceiro ano, a professora vai colocar aqui duas importantes, que são bem conhecidas até mundialmente, tá? Nós temos a Oktoberfest, em Blumenau, né? E temos também, em Itajaí, a Marejada, que reforça a identidade peixeira, com destaque para a gastronomia típica, né? Do litoral, é uma festa açoriana, de tradição açoriana. E a Oktoberfest, da cultura alemã, certo? Os imigrantes ainda trouxeram para o Brasil muitas outras atividades que já praticavam no país de origem e alguns elementos culturais, como hábitos alimentares, formas de construir moradias, expressões do vocabulário, artes marciais, judô, sunô, kendô, karatê, por exemplo. Observem ali na imagem, ó, campo de tênis pertencente à escola pública. Olha que legal, terceiro ano. 13 quilômetros da sede, 1936. Registro é do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, em São Paulo. Com isso, buscavam preservar a sua cultura. Portanto, podemos afirmar que os japoneses também contribuíram para a formação da cultura brasileira. O sunô é uma arte marcial tradicional japonesa, em que o lutador objetiva tirar os adversários do ringue. Olha ali a imagem, terceiro ano. Já tinham ouvido falar do sunô? Sim? Muito bem. Piança, se tiverem alguma dúvida até aqui, podem chamar a professora, ok? Não esqueçam de que aqui a professora colocou algumas sugestões de resposta na número 2 da página 10, mas não deixem de conversar com adultos que estejam aí perto de vocês para enriquecer as respostas, ok? Bons estudos, crianças! Obrigada, crianças!